Música Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu há algum tempo, está lá em Marcos 4, 35 a 41, eu quero ler com vocês um texto tão conhecido da Palavra de Deus, mas eu quero que você abra o teu coração para algo novo do Senhor para que Deus possa falar o seu coração através dessa Palavra que você já conhece, né Palavra de Deus diz assim, vamos ler o texto todo, diz assim Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se e acalme-se O vento se aquietou e fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos, porquê vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois de Jesus ensinar as multidões, depois de ele trazer vários ensinamentos a respeito do reino de Deus Ele sai junto com seus discípulos e ele sai para um tempo de discipulado e um treinamento prático Através dessa grande tempestade E uma das coisas que a gente vê nesse texto, talvez uma das coisas que mais chama atenção É o medo, duas palavras na realidade, medo e fé, são duas coisas que chamam atenção nesse texto E são duas coisas que Jesus perguntam para ele, são as duas perguntas de Jesus Porquê que vocês estão com medo? Vocês ainda não tem fé? Porque queridos, quando eu olho para a palavra de Deus E quando a gente vive a palavra de Deus no nosso dia a dia A gente vai ver que as grandes conquistas de Deus Elas sempre estão do outro lado desse muro chamado medo Onde infelizmente poucas pessoas têm ousadia e coragem de enfrentar e transpor Então coragem não é ausência de medo, mas coragem é o enfrentamento do medo Você sente, mas você se apega não àquilo que você sente, mas àquilo que você ouviu de Deus E você pode vencer isso E com certeza você como cristão, se você ainda não viveu nenhum problema E não está vivendo, com certeza você vai viver Porque isso faz parte da história da nossa vida E nesse caso aqui a gente vê que Jesus estava no barco E isso não foi fundamental para que a tempestade não viesse Mesmo com Jesus no barco, uma grande tempestade se levantou Vem um forte vendaval E a vida é assim, é formada de momentos e estações difíceis De momentos de montanha, de momentos de vale Jesus estava no barco e isso não impediu a tempestade de vir sobre aquele barco Até porque Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflições Mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo Agora, queridos, lutas e problemas podem surgir por vários motivos na nossa vida E não só essas lutas e esses problemas na parte de fora Mas essa luta interior, essa falta de paz interior Essa ansiedade que toma muitas vezes os nossos corações Eu ministrando para jovens, uma coisa que eu vejo é Que duas coisas, uma boa e uma ruim acontecem às vezes com um jovem cristão Uma é quando ele recebe uma palavra profética sobre a vida dele Ele é fantástico, ele fica alegre Mas a palavra profética que ele recebe, ele já quer o cumprimento Na hora que ele está saindo do culto Ele quer o cumprimento amanhã Isso eu sei que não é só com o jovem Mas por eu interagir muito com os jovens Eu vejo isso acontecendo E de repente, o fato de as coisas não acontecerem ainda na sua vida Isso vai gerando uma série de dificuldades e problemas emocionais na vida das pessoas E uma coisa que Deus tem falado muito comigo É que, por exemplo, problemas eles podem se abater por causa dos erros que nós cometemos Por causa de decisões erradas que tomamos E com toda certeza, todo erro ele traz consigo uma consequência Agora, você pode ser aquele que, diante do seu erro, quando você se arrepende Quando você confessa isso a Deus, você pede a ajuda de Deus Ele é aquele que vem ao seu encontro, ele é aquele que pode te socorrer Que pode estender a mão para você diante de um clamor Eu não sei se você já viveu isso, mas Deus já me livrou De muitas consequências de erros meus por causa de um lugar de arrependimento Isso é incrível Nosso Deus é um Deus de misericórdia Mas uma coisa que eu quero que você tenha também no seu coração É uma coisa que a Bíblia fala a respeito de fé Diz que fé é a certeza, né Daquilo que nós esperamos Agora preste atenção, se eu tenho certeza de algo De algo que eu estou esperando E essa esperança é uma esperança que não está de acordo com a vontade de Deus Essa fé, de fato, ela não é eficaz Por quê? Porque eu preciso ter uma esperança correta na minha vida Quantos compreendem isso? Tem muita gente Eu já tive momentos na igreja, por exemplo, de eu estar pregando E eu descer do púlpito E às vezes uma pessoa vem conversar comigo E ela não entendeu absolutamente nada daquilo que a gente falou Ela entendeu aquilo que ela queria entender E ela pega uma palavra Ela distorce a palavra E ela... É por quê? Porque ela não quer abrir mão daquilo que ela quer Dos seus desejos, das suas vontades Tem, claro, que eles desejam os nossos Que são legítimos e são a vontade de Deus E quando você tem um alinhamento da sua vontade Com a vontade de Deus E esse é o propósito de Deus Que a gente possa ter a mente e o coração de Cristo É algo incrível o que pode acontecer Agora Às vezes as pessoas elas estão tão ansiosas Pela concretização do seu sonho e do seu destino Que chegar ao seu destino Que a solução do seu problema Se tornou mais importante do que Deus E preste atenção queridos Hoje de manhã eu estava falando um pouco sobre isso Algumas pessoas Elas recebem uma palavra de Deus Elas estão aqui na sua origem Ela recebe uma palavra de destino E nesse processo todo E é interessante Você precisa entender isso Porque querer a promessa Sem enfrentar o processo É viver uma mentira Então quando Deus ele te dá uma palavra Ele te impulsiona para o seu destino Ou quando você recebe Jesus Cristo na sua vida E você começa a trilhar a sua história E o propósito que ele tem para a sua vida Com certeza você vai viver processos na sua vida De construção desse propósito E desse destino Só que as pessoas É interessante porque Nesse processo De vale De tempestade De dificuldade Muitas pessoas Elas começam a caminhar Cabisbaixas Tristes Sem paz Quando na realidade A paz e a alegria Não está na concretização de um sonho A paz e a alegria Deveria estar Você deveria ter No seu coração Na presença de Deus Na sua vida É ele quem é o príncipe da paz É ele quem te dá a alegria E às vezes E às vezes muitas pessoas Elas estão com Cristo Ao seu lado Porque foi uma promessa dele Que estaria conosco Até a consumação dos séculos Todos os dias Mas você Começa a viver momentos difíceis E isso rouba de você A sua paz E a sua alegria Por quê? Porque você ainda não tem a promessa Ou seja O teu lugar de destino Se tornou um Deus No seu coração Deus Deixou de ser importante Seu destino Se tornou mais importante Do que ele Então algo que a gente Precisa ter É exatamente isso Uma Uma Correta esperança A gente precisa entender Aonde foi que a gente errou Onde foi que a gente Se desviou do caminho Entender onde é que está O nosso coração Em relação a vontade de Deus Agora As lutas As tempestades E E essa Esse texto Todo esse acontecimento Real da vida de Jesus A gente pode fazer uma analogia Realmente Das nossas vidas Jesus Ele estava ali Num lugar Ele decide ir para um outro Para cumprir um destino Um propósito Para trazer grande avivamento Para uma cidade Só que nesse meio Está acontecendo um monte de coisa Essa tempestade está se abatendo E queridos Quando a gente olha para isso A gente vê que O que pode estar acontecendo É que Deus pode estar Você pode ter errado Mas também pode ser Uma correção de Deus Nas nossas vidas Deus pode estar querendo Alinhar o seu coração Porque como um pai amoroso Que ele é Ele sabe O que você Pode render Ele desenhou você Para um destino Então Esse planejamento De Deus Ele quer que se cumpra Na sua vida Então Ele não vai admitir Que você faça Diferente disso E por ser um pai presente E por ser um pai amoroso Ele nos Corrige É isso que diz A sua palavra Deus não está Indiferente a você E quando eu digo Deus não está Indiferente a você Ele não está Indiferente ao seu problema Ele não está Indiferente a sua dificuldade Ele se importa com você Mais do que você mesmo Mas por ele não ser indiferente Ele também te corrige Quantos estão entendendo isso? Quantos aqui já foram Corrigidos Ou estão sendo Corrigidos pelo Senhor? Amém? Sim, com certeza Olha para a pessoa Do seu lado E fala assim Deus não está Indiferente a você Fala assim Deus tem uma Havaiana celestial Para você Sim, ele tem Querido Mas o problema É que as pessoas Elas são muito O que? Sentimentais Elas estão vivendo Pelas emoções Quando elas deveriam Viver pela palavra De Deus Uma coisa que eu aprendi Querido, na minha vida É que maturidade Um filho maduro A maturidade Uma das principais Características de alguém maduro É a capacidade Que você tem De não se ofender Maturidade é isso Você tem Cristo No seu coração Você pensa como Ele Você começa a perceber As coisas como Ele percebe E isso é fantástico Muitas pessoas Estão querendo sentir Aquilo que elas Deveriam saber Muitas pessoas Deveriam Viver as suas vidas Não baseado Nas suas emoções Mas baseado Sempre na palavra De Deus A palavra de Deus É que define Quem você é A palavra de Deus Diz quem você é Quando você não está Entendendo nada Do que está acontecendo Ao seu redor A primeira coisa Que a gente deve fazer É orar Mas não como Mendigo espiritual Mas como filho de Deus A gente tem que Se achegar A palavra de Deus E começar de novo Relembrar das promessas De Deus Sobre as nossas vidas Para dizer Para as nossas emoções Assim como o rei Davi Falava assim Aquieta-te A minha alma Se coloca no seu lugar Porque aqui Quem comanda E quem governa É o Espírito Santo De Deus É isso que nós Precisamos Queridos Uma das coisas Que também pode Acontecer na nossa vida É que as tempestades Podem ser Uma promoção De Deus Um momento Que Deus está Te treinando Porque sempre Antes de uma Grande montanha Que Deus vai te colocar Existe um vale E Deus Ele Apesar de Ele Não precisar Te testar E te provar Porque Ele já te conhece Antes da fundação Do mundo Ele precisa Que através Das circunstâncias Você o conheça Que através Das circunstâncias Através Da provação Você passe A saber Quem você é Em Cristo Jesus E isso só pode Acontecer através Da fé Por isso que É Jesus perguntou Assim para eles Vocês não têm fé E essa pergunta É uma pergunta Que eu quero refletir Com você querido Porque Quando a gente Vê uma pessoa Numa dificuldade Uma pessoa Com um problema No nosso meio Cristão, evangélico A gente fala assim Para a pessoa Você não tem fé O que a pessoa Fica subentendida O que a pessoa entende Deus pode resolver O meu problema Não é isso que você entende Se você está vivendo Um momento de enfermidade O que você entende Você não tem fé Tenha fé Você está querendo dizer Para a pessoa assim Não, Deus pode te curar Não é isso que a gente Subentende Na realidade Isso não está errado Porque realmente O nosso Deus Ele tem poder para curar Ele é o Jeová Girei é o Deus da provisão É o Jeová Rafa O Deus que cura Ele é sim Um Deus todo poderoso Ele é um Deus Que se move A partir disso Mas eu quero dizer Algo para você O que Nós precisamos entender Quando essa pergunta surge Você tem fé A fé tem que estar Diretamente ligada A sua identidade Que é o amor de Deus Pela sua vida Quando você pergunta Assim para alguém Você não tem fé A primeira coisa Que um filho de Deus Deveria se lembrar É Verdade Ele me ama E não Verdade Ele vai me curar Eu não sei se isso Faz sentido para você Porque o que eu quero Dizer para você É Deus pode curar você Ou não curar você O que importa É que Ele jamais Vai te deixar Ele jamais Vai te abandonar E você tem um destino Em Deus E você está garantido Nisso O grande problema Nosso problema É justamente São as expectativas Erradas Às vezes E não que você Não possa pedir A Deus E não que você Não possa chorar E lamentar Diante de Deus A Bíblia está cheia De exemplo Disso em Salmo Mas o que é importante Você entender É essa revelação Do amor E da paternidade De Deus Sobre a sua vida Porque quando você Entende o amor E a paternidade De Deus Você é capaz De enfrentar Qualquer desafio Ontem Falando aqui Para os homens Eu tinha falado A respeito Exatamente disso Muitas vezes Deus nos leva Para o vale O vale da sombra Da morte E Davi disse isso No Salmo 23 Que no vale Da sombra da morte Eu não terei medo Eu não temerei mal algum Porque tu Estás Comigo Agora Esse vale Pode ser um lugar De treinamento Pode ser um lugar De dificuldade Sim Porque você está sendo Corrigido Porque Deus está te levando Para uma montanha Mas pode ser também Um lugar Onde Deus Quer usar você E um dia Numa situação Difícil da minha vida Eu estava Num momento Muito Enfrentando Dificuldades E tudo mais E a Renata E mulheres Elas tem essa capacidade De ser a voz Do Espírito Na nossa vida E ela chegou Para mim E falou assim Mas Marcos Você não crê Você não confia Em Deus Você É isso que você Tem pregado Não é? E eu falei É verdade E eu na presença De Deus Comecei a falar Deus eu confio Em você E Deus falando assim Para mim Você confia mesmo Em mim? Eu falei Confio E a segunda pergunta Que ele me fez É E eu posso confiar Em você? E aí num primeiro momento Eu não entendi Até que Deus Tornou claro Aquilo para mim Ele dizendo Para mim Marcos Você disse Que confia em mim Então se você Confia em mim Você tem que confiar Que eu existo Que eu te amo Que eu não te abandonei E que em todas as coisas Existe um propósito Então eu quero Poder confiar em você Porque eu quero te levar Para um vale E no meio do vale Eu quero usar você Porque tem pouca gente Querendo ir para o vale Tem pouca gente Querendo ir Para esses lugares E serem profetas E serem ministros Da minha parte Nesses lugares E quando Deus Estava falando comigo A primeira imagem Que ele me trouxe Foi do texto de Ezequiel No vale de ossos secos Porque Ezequiel Não é confortável Estar num vale de morte Não é confortável Estar num vale de ossos secos Mas Deus Virou para Ezequiel E falou assim Você crê Que esses ossos Podem tornar a viver Então o que Deus Estava falando para mim É você é um profeta Você tem o meu DNA Você é o meu filho Você tem capacitação do alto Então mesmo diante Dos vales Mesmo diante Das dificuldades Eu ainda posso Te usar E te usar Como uma referência Nesses lugares E você pode profetizar Para o vale de ossos secos E mesmo diante De toda circunstância Contrária O seu propósito Se estabelece E você vê Um grande exército Se levantando Queridos Isso é extraordinário Mas isso só acontece Quando nós entendemos O que? Quando nós entendemos Que Quem nós somos Em Cristo Jesus Então nós precisamos Ter fé Que nós somos Filhos E que somos Amados Duas perguntas Que fazem Completa ligação Eles falam assim Por que você Estão com medo? E ao mesmo tempo Ele pergunta Onde está a sua fé? Lá em 1 João A gente tem um texto Da palavra de Deus Que diz que o Perfeito amor É que lança fora O Medo Então o que Jesus Estava querendo dizer Para eles é Por que vocês Estão com medo? Vocês ainda não Conseguem reconhecer Que eu amo vocês? E sabe queridos Na minha vida Acho que no ano passado Quando eu estive Na conferência De jovens Eu pude compartilhar Esse testemunho Mas a igreja aqui Não conhece ainda E eu quero compartilhar Com você Que eu sei Que isso vai edificar Sua vida Eu Como o Marcio Falou Renata é uma Menina Uma mulher que tem Um coração Incrível Eu e Renata Nós nos conhecemos Desde os 6 anos de idade E a gente Cresceu aí Juntos E foi Uma história Muito linda E a Renata Sempre teve Um coração Incrível Para você Ter ideia Do que eu estou falando Já fui no shopping Por exemplo Isso já aconteceu Algumas vezes De eu ir no shopping Sabe como que é Homem para comprar roupa Rápido Olhou aquilo Gostou É difícil Às vezes gostar De uma coisa Mas gosta Já leva E tal E depois de uma semana Eu estava indo para o culto Abri lá Meu guarda roupa Olhei Falei assim Ué Eu comprei a camisa Estava pendurada aqui Renata Cadê minha camisa Qual camisa Aí eu descrevi a camisa Aquela nova Que eu comprei Ela Ai Marcos Eu dei Então Ela tem Essa característica E queridos Isso poderia Talvez Falar assim Não Se minha mulher Faz um negócio Desse comigo Não Mas queridos Num primeiro momento Isso me irritava Um pouco Mas depois Eu comecei A entender O coração dela E eu falei assim Para ela Pode confiar em mim Me pergunta Eu posso dar Né Mas Foi Esse é o coração Da pastora Renata Coração da Renata E Sempre foi assim Ela sempre foi doadora E Eu também sou Uma pessoa que também Gosto de doar E tudo Mas ela é Acima da média E aí Um dia eu estou No meu escritório Ainda não era Pastor E também não era Nada Tempo integral na igreja Eu estava no meu escritório Trabalhando lá E eu recebo uma ligação Numa quinta-feira à tarde E nessa quinta-feira à tarde A Renata me ligou Para falar assim Adivinha onde eu que estou Sabe Ela veio com aquela Conversa doce Porque você sabe Mulher quando ela quer Ganhar alguma coisa da gente Não é verdade irmão Ela vem Tudo bem com você Está tudo certo Que dia lindo E vai aquela conversa E aí chegou e falou assim Você não sabe onde é que eu estou Aí eu já gelei Né irmãos Porque Eu começo Eu já ponho a calculadora do lado Né E aí ela chegou e falou assim Eu estou aqui Num abrigo de crianças E a Renata Só para você saber Ela nunca tinha ido Num abrigo de crianças E num orfanato Por que que ela nunca tinha ido? Porque o desejo dela Sempre foi de adotar uma criança Ela sempre falava Eu vou ter um filho meu Vou ter um adotado E depois um meu E depois um adotado Depois um meu Um adotado A gente até agora Só conseguiu dois Né Mas Imagina em Moçambique O que aconteceu Quando a gente estava lá E aí o que aconteceu Foi que Ela chegou e falou Estou aqui num abrigo de crianças E eu não queria adoção Querido Num primeiro momento Não porque eu não quisesse Abençoar a vida de uma criança Mas porque eu tinha dúvidas Se eu poderia Amar uma criança Na mesma intensidade Uma criança que eu não conhecia Na mesma intensidade Que eu amava a minha filha Isso pode parecer Meio egoísta Para você Pode parecer meio estranho Mas eu tinha medo De ferir e marcar Essa criança Não dando para ela A mesma coisa Que a minha filha tinha No sentido de carinho De amor E aí o que aconteceu Foi que naquela quinta-feira Ela chegou e falou Estou aqui num abrigo de crianças Nós vamos fazer várias coisas aqui Vamos reformar o banheiro Aquela coisa toda dela Que eu já sabia Né Só que ela falou assim Mas tem mais uma coisa Marcos Eu quero Aqui eles tem um programa Que chama Pai de Apoio E a gente pode levar As crianças Num final de semana Para passar o final de semana Em casa E eu Ah Aí ela chegou e falou assim Não, mas então Olha só Tem um menininho aqui Eu Ah Ela falou assim Ah, tem um menininho aqui E tal E Marcos Me ouve E eu peguei e falei Tá, pode falar Ela falou E eu cheguei e falei Renata, você não pode fazer isso Não, não tem Marcos Essa criança não corre risco nenhum De ser adotado Risco, né Corre risco nenhum De a gente adotar ele Porque ele ainda tem vínculo com a mãe Então não dá para ele ser adotado Eu falei assim Tá bom Renata A gente passa o final de semana com ele Que legal Tá bom Beleza Quando foi a noite A gente estava Eu estava Eu tinha uma célula Eu estava na célula Eu tinha compartilhado com a célula Antes dela chegar A célula já tinha começado Os irmãos estavam todos tocados Com essa história Não vinha a hora de ver o menino E tal Um pequenininho de três anos E aí ela levou para casa Só que quando ela chega na Quando ela chegou na célula Que ela estava entrando na célula A célula começou a chorar Queridos E eu percebi nitidamente A presença de Deus naquele lugar Falando sobre esse Tema de paternidade Sabe Sobre essa questão de Da generosidade Tudo mais E eles começaram a ser muito tocados E quando eu vejo aquele menino entrando Num primeiro momento Eu quero confessar o meu pecado A primeira coisa que eu olhei O menino estava de roupa nova E brinquedo na mão Eu já estava fazendo conta Só que aí o que aconteceu Foi que Beleza Nós passamos ali aquela noite A gente foi para casa Então eu tirei meu dia No trabalho Eu não fui trabalhar na sexta-feira Eu passei sexta Sábado Domingo com ele Segunda-feira de manhã A gente tinha que levar Esse menino de volta E aí começa uma história dura Porque nessa segunda-feira de manhã Eu me levantei Queridos E Eu já não queria mais Devolver aquele menino O amor que eu tinha Por aquele menino Em três dias Deus plantou um amor No meu coração Que eu não sabia Quem eu amava mais Se era minha filha natural Ou se era aquele menino E aí o que aconteceu Foi que Eu virei para a Renata Eu olhei para a Renata Na cama Ela estava chorando E o menino E a gente colocou ele Numa cama improvisada Assim num colchonete Do lado da nossa cama Porque Eu não sabia Como que ele era Dormindo Então eu estava preocupado De ele sair A noite Do quarto E tal E ele ficou do lado da gente E de repente eu fui ali A Renata virou para mim E falou assim Marcos Eu não vou levar ele embora não E eu peguei E falei assim Se a gente Se você Você pegou Você não quer levar Nós vamos presos E ela pegou E falou Não, você não entendeu Eu não vou levar Quem vai levar é você Eu falei Não, eu não posso Irmãos Naquela hora Eu olhava para ele Olhava para ela E eu comecei a chorar E ela não parava de chorar também Eu peguei ele no colo Pus no carro E eu fui o caminho todo chorando E aí eu me lembro Quando eu cheguei na porta do abrigo Esse menino Ele olhou para o abrigo Ele começou a chorar 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 E eu me lembro Que eu peguei ele no colo Ele grudou em mim E aí a diretora do abrigo Que está acostumada Com essas situações Foi, arrancou ele assim E eu me lembro De olhar para ele E eu comecei a olhar Para ele assim E ele gritava assim Não me deixa aqui tio Não me deixa aqui tio Não me deixa aqui Eu me lembro Que eu virei para a diretora Eu falei assim Eu posso pegar ele Na semana que vem Ela falou Pode E eu comecei a pegar Todo final de semana Era um amor E uma paixão Que existia por aquele menino E quando passou isso A diretora falou Vocês não podem mais pegar o Eric Porque vocês estão criando Muito vínculo Isso é um problema Vocês não estão na fila de adoção Vocês não tem nenhum Não dá para vocês Vocês não vão conseguir adotar Ele Ele ainda tem vínculo com a mãe Eu falei assim Eu posso vir todos os dias aqui Por ele Para dormir Tomar Dar banho nele Irmãos Eu quero que você entenda O tamanho do amor Que Deus construiu No meu coração Em relação àquele menino A Renata não acreditava Porque ela não Ela não ia até lá Mas eu ia todo dia Eu saia do meu escritório mais cedo Eu ia para lá E eu colocava ele para dormir De vez em quando ele acordava E falava Não me deixa E eu chorava Teve um dos dias Que ele começou a chorar A espernear Porque ele não queria dormir De jeito nenhum A moça entrou Controlou Ele falou Marcos você precisa ir embora E quando eu estava No meu carro Indo embora Eu comecei Ali esmurrar o volante Eu comecei a chorar muito Eu falei Deus Por que o senhor está fazendo isso Comigo senhor E sabe querido Se alguém chegasse para mim E falasse assim Olha Você precisa Vender tudo que você tem Para comprar esse menino Esse menino vai ser seu Se você Se eu tivesse que pegar Empréstimo do banco Qualquer coisa que eu precisasse fazer Se fosse possível Comprar aquele menino Eu compraria aquele menino Eu nunca senti Na minha vida Eu já perdi um irmão Eu tive um irmão que morreu Mas eu nunca senti Uma dor no meu coração Tão forte Quanto essa De querer ter o Eric Comigo E eu lembro que eu estava chorando 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 no carro E eu digo Que foi uma das poucas vezes Que eu ouvi Deus De forma clara e audível E quando Deus falou comigo Naquele carro Eu estava chorando Eu falei Deus por que o senhor Está me fazendo passar por isso Deus eu quero esse menino Por que que Eu tenho que passar por isso Por que que Não existe uma alternativa Por que o senhor Não me dá uma estratégia Por que que o senhor Está fazendo isso comigo Deus falou claramente comigo Para você saber O quanto eu amo você E o quanto eu amo Cada pessoa nessa existência Queridos Quando aquilo Que eu cansei de pregar Quando aquilo Que era só um conhecimento A princípio Quando aquilo Que estava na minha razão Desceu ao meu coração E foi revelado Para mim O amor de Deus Querido Eu comecei a chorar Mais ainda Agora não mais pelo Eric Mas só por lembrar Da cruz de Cristo E do amor de Deus Pela minha vida E eu me lembro Que várias vezes Eu fui no abrigo E eu levava coisas Para eles Não só para o Eric Mas para a criança A Renata levava brinquedo A gente levava Danone Né? E tudo mais E E eu me lembro Que as crianças do abrigo Eu não sei se você já teve Essa experiência A gente colocava assim Diante deles Eles não tocavam Nas coisas Eles pulavam No nosso colo Sabe por quê? Porque essas crianças Elas não queriam coisas Elas queriam uma família Elas queriam a presença De um pai De uma mãe E você sabe o que acontece Muitas vezes Nas nossas vidas Querido? A gente olha Para as circunstâncias Ao nosso redor A gente olha Para as bênçãos A gente está sofrendo Por causa das circunstâncias Porque a gente quer Tanto uma bênção Quer tanto uma coisa Mas eu quero dizer para você As bênçãos Não é o que você precisa O que você precisa É da presença desse pai É da presença do Espírito Santo O que você precisa É fazer parte justamente Da família de Deus E entender que você é amado por Deus E que Ele se importa com você Mais do que você mesmo Até porque depois Quando nós conseguimos adotar o Eric Foi algo milagroso também O processo de adoção dele Nenhum advogado acreditava E Deus fez um milagre Quando ele começou a fazer parte Da nossa família Ele recebeu o meu sobrenome Ele passou a ser meu herdeiro E mais do que isso Sabe o que acontece? Hoje você entra Ele tem o quarto dele Ele tem os brinquedos dele Ele tem o Danone dele Ele tem o videogame dele Você sabe porquê isso? Porque ele tem a presença do pai Porque ele tem um pai Que o ama E queridos É assim também na nossa vida Sabe? A gente Muitas vezes A gente está com medo Das circunstâncias Com medo das situações E essas situações Na realidade Deus ainda não perdeu o controle Eu fico às vezes Imaginando essas coisas Às vezes quando eu começo A me preocupar com algumas coisas Ele fala assim Marcos Olha para o teu filho Olha para a tua filha Você abandonaria o Eric? Você deixaria ele? Minha filha No processo de vestibular De medicina Durante todo esse tempo Ela entrou num momento De crise na vida dela Por causa da faculdade Estudando muito Ela começou a ter crise De ansiedade Quase depressão Queridos Eu queria tirar aquilo De dentro dela E transferir para mim Porque pai e mãe é assim Só que interessante Porque a gente faz isso Do ponto de vista natural Mas a gente muitas vezes Duvida do nosso pai celestial Que nos ama Era muito legal Porque o Eric Tinha de 3 para 4 anos Eu colocava ele Às vezes em cima De uma escada E falava assim Pula filhão E homem faz isso Minha mulher sempre Me corrigindo Não faz isso Ele vai cair Não sei o que lá E ele sempre lá em cima E eu falava Pula E um dia ela me chamou A atenção Eu estou olhando E ele pula E de repente Eu quase derrubou assim E ela Falei para você E tal Mas é interessante Por quê? Por que ele fazia isso? Com pouco tempo Que eu tinha de adoção Porque ele sabia Que ele podia confiar Num pai que o amava Incondicionalmente Que o ama Incondicionalmente E é assim também Com Deus Por isso que o Perfeito amor Ele lança fora o medo Agora Preste atenção Nessa história de Jesus Eu quero ler com você O primeiro versículo Vou pedir para o pessoal Do louvor vir à frente Para a gente encerrar E o primeiro versículo Diz assim Naquele dia Ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos O que foi que ele disse Aos seus discípulos? O que foi que ele disse Irmão Aos seus discípulos? Vamos Atravessar Para o outro Lado Jesus Antes De qualquer coisa Antes De começar o processo Antes De qualquer coisa Acontecer Ele trouxe Uma Palavra Ele disse assim Vamos Para o outro lado E se Jesus disse Que eu e você Vamos para o outro lado Nós vamos para o outro lado Então o grande problema Querido Nas nossas vidas É entender Quem o pai é Entender a nossa identidade Em Cristo Jesus E confiar E nos lembrar Das promessas De Deus Sobre as nossas vidas Se ele disse Que jamais Nos deixaria sós Se ele já apontou Para você O seu destino Você precisa Se deleitar nele Você precisa Ter alegria Você precisa Ter a paz Essa paz Que excede Todo entendimento No seu coração Porque você tem um pai Que ama você Se ele disse Vamos para o outro lado É porque nós vamos Para o outro lado A única coisa Que eu e você Precisamos É da palavra De Jesus Porque enquanto Existe profecia Enquanto existe Promessa Existe esperança Sobre as nossas vidas Pedro mesmo Ele Estava andando Sobre as águas É um outro momento Em que Jesus Não está no barco Jesus está atravessando Ao encontro dos discípulos E aí ele fala assim Não tenham medo Sou eu E Pedro fala assim Céu o Senhor Me faz andar Sobre as águas E Jesus fala Vem Pedro E sobre a palavra Por causa da palavra De Jesus Pedro pôde colocar O pé sobre as águas E caminhar por cima Não das águas Mas da palavra De Jesus Mas o que que acontece Com Pedro O que que faz Com que ele Deixe de viver O sobrenatural Deixe de ter conquista Naquele momento Na sua vida Quando ele se distrai Quando ele começa A perceber As dificuldades Os problemas E aí Esse mecanismo Chamado medo Toma a sua vida Enquanto o medo Dominar Querido As nossas vidas Enquanto a dúvida Dominar as nossas vidas Enquanto essas coisas Dominarem as nossas vidas E nos impedirem De ir Nós não vamos viver O sobrenatural De Deus E o que Deus Quer sobre as nossas vidas É assim como eu fiz Com Eric Pula Que a gente possa Confiar no Senhor E pular Para o propósito Que ele nos chamou Pular para o destino Que ele tem Para a minha vida E para a sua vida Viver aquilo Que ele nos chamou Para viver Porque hoje Nós somos filhos Somos herdeiros De Deus Somos co-herdeiros Com Cristo Temos o Espírito Santo De Deus Na nossa vida Eu quero chegar no céu E eu quero fazer Uma entrevista com Moisés Com Abraão Mas eu acho Que quando a gente Chegar no céu Não vai ser só A gente que vai Querer entrevistar ele Eles vão querer Entrevistar a gente Para dizer Como é que é Esse negócio De ter Jesus Dentro de você O Espírito Santo Dentro de você Nós vemos a melhor Época de toda a história Pedro começa a afundar Nas águas E ele levanta A sua mão Para Jesus E fala assim Senhor salva-me Ele pede salvação Ali para Jesus E Jesus estende a mão E levanta ele E preste atenção Pedro era um cara Que sabia nadar Porque ele era um pescador Então ele não está pedindo salvação Porque ele está se afogando Ele está pedindo salvação Por causa da sua fé Da sua incredulidade Ele fala assim Salva-me É como se ele estivesse dizendo Salva-me Da minha incredulidade E aí Jesus pega Pedro Levanta Pedro E uma coisa incrível O milagre não parou Naquele momento Jesus volta Andando para o barco E Pedro também Volta andando Com ele para o barco Talvez você esteja Num momento de tempestades Na sua vida Num momento de dúvidas De ansiedade De preocupações E talvez algumas coisas Estão roubando de você Algumas coisas Estão te distraindo Mas Deus querido Ele está aqui Para poder estender a mão Para você Como estendeu para Pedro Porque as vezes A gente tem a impressão Que Jesus está falando Você não tem fé É bravo A gente acha que Deus Jesus está bravo com eles Por que vocês estão com medo Vocês não tem fé Não é isso que Jesus fez Jesus queria assim Vocês ainda não entendem Por que vocês estão com medo Eu estou aqui com vocês Eu amo a vida de vocês O meu pai me enviou Eu vou morrer por vocês E nos nossos dias Querido Jesus já morreu Então assim Ele morreu e ressuscitou Eu já morri Já ressuscitei Eu estou aqui com vocês Eu jamais vou abandonar vocês Não existe circunstância Não existe dificuldade Não existe problema Não existe nada nessa vida Que possa arrebatar você Das minhas mãos Então eu e você Nós precisamos confiar Nesse pai amoroso Que não nos deixa sozinhos Quantos estão entendendo isso? Você pode se colocar em pé E no seu lugar Você pode começar A erguer a sua voz E começar a orar o Senhor Dizendo assim para o Senhor Senhor Aumenta a minha fé Senhor Eu não sei O que você está vivendo hoje Querido Eu não sei Se existem coisas Dentro da sua família Coisas da sua Sua vida profissional Ministerial Talvez Palavras que você já recebeu E ainda Existe uma ansiedade Para que ela se cumpra Eu não sei o que é Mas o que eu quero Dizer para você É o que o Espírito Santo Está falando Através dessa palavra Você é filho Você é escolhido Não importa se você está no vale Não importa se você está No topo de uma montanha Não importa se você está Vivendo um tempo de conquistas Não importa se você está Vivendo um tempo De escassez na sua vida Eu jamais vou te abandonar Eu jamais vou te deixar sozinho Eu amo você Eu amo você Eu adotei você Nós somos filhos Adotivos de Deus E existe um Espírito Dentro de nós Clamando Aba Pai Clamando Aba Pai Um Espírito Que nos adotou Como filhos Então feche os seus olhos Comece agora a orar ao Senhor Enquanto nós declaramos Essa canção Eu amo você Caminola Que nos adotou Não 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 Caminola